Não tem perigo não, a Carolina vai subir, a Carolina vai subir, tira uma corda sozinha, peraí, peraí, Carolina. Eu tô filmando vocês. Eu não ando não, peraí. Depois eu bato, ó, se a gente vai em cima. Ah, não, agora tira a mãozinha daqui. Não vou, não já tem medo. Não tem medo não, Carolina não tem um pingo de medo, deixa eu pôr. Mas ela já é cavaleira já, né? O salvador vai cair. Carolina, pode deixar cair o cato. Agora bateu.